Módulo 1, como já foi apresentado, o modelo de execução do PNAD é o nosso principal tema. Alguns resultados da IAD no Brasil, então a evolução da matrícula em IAD, ah, que legal, muito bonitinho, 2009, 2010, 2011, então temos aí um aumento grande. Quando a gente vê o aumento, a gente tem que pensar se a gente fica feliz ou não. Se a gente fica feliz, a gente tem que ter pensado na qualidade da formação dessas pessoas. Então o que acontece? Um sistema como o Senai, que cada vez mais vocês vão ter esse número aumentando dentro da instituição também. Significa que formar 534 mil pessoas é muito, é bastante, não é? A gente tem que ter muito compromisso com a qualidade da formação dessas pessoas, não é mesmo? Imagina 3.589.000. Imagina que em 2012 isso já deve ter ido sei lá para quanto, e cada vez mais. Então isso significa que cada vez mais nós temos que nos preparar para fazer educação à distância bem feito. Porque o mercado de trabalho, ele vai indicar. Então no caso do Senai, no caso dos cursos profissionalizantes, tem que ter um cuidado maior ainda. Por quê? Porque ele vai mandar seu aluno do presencial para o mercado de trabalho, ele vai mandar o seu aluno à distância para o mercado de trabalho. E ele tem que mandar os dois alunos com a mesma capacidade, com o mesmo nível de formação, com as mesmas competências desenvolvidas. Então cada vez que passa e a gente vai vendo os números aumentarem, nós vamos vendo a nossa responsabilidade também aumentando cada vez mais em termos de oferecer a melhor educação à distância para os nossos alunos. Aqui um pouquinho dos resultados sobre matrículas, onde elas estão concentradas. Então é bem interessante nós vermos que há um tempo atrás o nosso índice de educação em cursos autorizados pelo MEC era pequeno, era uma fatia muito pequena. Hoje, nessa última pesquisa, nós já temos 22% do total que são cursos credenciados pelo MEC. Desses cursos, 59%, quase 60% são graduações, depois vem a pós-graduação e agora a gente já pode ver uma fatia aí dos cursos técnicos profissionalizantes se destacando. E nós vamos ver muito mais, com certeza, esse índice aumentando dos cursos técnicos profissionalizantes, principalmente com essa ação do Pronatec e do Etec, em que a gente vai ter aí um espaço enorme para levar a educação à distância profissional para os nossos alunos nos diversos lugares do Brasil. Então vamos expandir muito isso, essa é a intenção. Então vamos ver essa fatia aí aumentando também. E a maioria ainda, claro, normal, natural, está nos cursos livres. Então cursos livres são esses cursos que não precisam de credenciamento, são os cursos de capacitação, de aperfeiçoamento, iniciação profissional, enfim, que não entram nos de nível de necessidade de credenciamento. Dentro dos cursos livres, aqui só para vocês terem uma ideia de que tipos de cursos são, eles se dividem mais ou menos iguais, iniciação profissional, treinamento operacional e os cursos de aperfeiçoamento. Então eles têm uma divisão e tem os outros que eu não coloquei para vocês, que são bastante picados, os outros 21% estão ali escritos como outros. Mas o principal desse slide é ver que o sistema S, ele atende aí a esse número, esse percentual dos 77%, ele atende 21% ao sistema S. Então isso é muito interessante. É claro que não é só SENAI, mas é principalmente SENAI, SEBRAIS, SENAC, aí na educação à distância, no nível de capacitação, de aperfeiçoamento, de iniciação profissional, de treinamento operacional. Então temos uma participação bem forte do sistema S na educação à distância dos cursos livres. E quanto à evasão? Então a evasão sempre é aquela preocupação grande, né? Tanto no presencial, lógico, não muda, mas na educação à distância ela ainda aumenta um pouco mais. Então nós temos aí o resultado do censo, que mostra para nós o índice de permanência. Na verdade o censo mostra o índice de evasão. E nós escolhemos falar de permanência ao invés de evasão. Então vocês observam que a maior parte, o que tem menos permanência são os cursos livres. E depois nós temos os autorizados e os corporativos. Os autorizados são todos aqueles que eu mostrei para vocês, que são os credenciados pelo MEC. E os corporativos, então, são os in company, fechados para empresas. Geralmente esses cursos tendem a ter um índice de permanência muito grande. Até porque são fechados, são controlados pelas empresas e eles tendem a ter essa permanência maior. Os cursos livres, por sua vez, o índice ali está excelente, né? Na verdade, se a gente vai pegar outras pesquisas e até pesquisas mundiais, nós temos aí, quando curso muito bom, quando tudo muito bem feito e um público que realmente tem interesse, 50% é um índice muito positivo para cursos livres, principalmente os cursos livres gratuitos e de larga escala. Então, por exemplo, sistemas como nós temos no Brasil algumas instituições em que oferecem cursos gratuitos de larga escala. Então, para o Brasil inteiro, números enormes, né? Por mês. E eles têm essa questão. E o mais interessante, que eu gosto sempre de salientar quanto à questão da evasão, quando a gente fala de evasão, é que já foram feitas várias pesquisas sobre isso. Eu mesma já participei de algumas pesquisas em que se pergunta para o aluno por que ele nem iniciou o curso, por exemplo, ou por que ele desistiu do curso. E o resultado das pesquisas, elas mostram que o aluno coloca como falta de tempo, a maior parte, assim, mais de 85%, quase 90%, ele indica falta de tempo, ele não ter concluído o curso. Ou não ter nem iniciado esse curso. Então, o que nós vemos aí? Nós vemos que eles não apontam problema no curso, eles não apontam problema até na modalidade ou no ambiente. Eles têm uma ligação mais direta com a necessidade, nesse caso, dos cursos livres. Então, a gente sabe também que move o aluno a necessidade que ele tem para fazer o curso. No caso de vocês, com os cursos técnicos, vocês já ganham pontos. Por quê? Porque os alunos de vocês, eles já vão com um objetivo mais claro, né? Eles já têm um motivo, que é realmente realizar, se formar, ter uma ocupação profissional ou aperfeiçoar a sua ocupação profissional, né? Então, isso já é bom, já traz um benefício para a questão da permanência dos alunos no curso. Claro que depois nós vamos ver tantas estratégias que nós devemos, temos que utilizar para ajudar que nossos alunos continuem estimulados, né? Eles não podem ser deixados só, até porque eles não estão acostumados a isso, né? Precisa do nosso acompanhamento. Mas eles têm um motivo e isso é muito bom. Porque, às vezes, os cursos livres, a gente vê desistências por não ter tão claro o objetivo que queria. Falando de dificuldades e facilidades. É importante nós falarmos de dificuldades e facilidades. E falarmos de dificuldades. Por que é importante falar das dificuldades? Porque quando nós sabemos quais são as dificuldades, nós já nos preparamos, nós já nos planejamos para, no mínimo, diminuí-las. Então, se a gente fecha os olhos para as dificuldades, a gente tende, de repente, em um determinado momento, estar ali, frente a frente com ela e nós não estávamos preparados para aquilo. Então, eu trouxe algumas para vocês que eu quero discutir, né? E que vocês reflitam elas, então, dentro dos DRs de vocês. O desafio organizacional na transição do modelo presencial para EAD. Essa é uma primeira dificuldade. E por que ela é uma dificuldade? Por falta de vontade? Por desinteresse? Por resistência? Não exatamente. Geralmente, é uma coisa natural. Em qualquer outro tipo de processo, não seria diferente. Em qualquer processo de transição, nós temos isso. Que é o quê? Que é, estamos num modelo, fazemos muito tempo uma forma e, de repente, vamos mudar para outro modelo. Ok? Então, é uma transição. Eu preciso de aprendizado novo. Preciso trabalhar a minha questão comportamental. A minha cultura também vai ser afetada, porque eu sempre me acostumei daquele jeito. Para mim, aquilo era verdade. Agora, aquilo já não é tão verdade. Então, tem um processo de transição natural e, nessa questão, quando eu falo natural, porque eu acho natural mesmo, só que nós, enquanto instituição, professores, dirigentes, coordenadores, gestores, enfim, todas as pessoas, todos os profissionais envolvidos na educação à distância, precisam realmente de um empenho maior nesse sentido. Um empenho maior para fazer com que essa transição seja mais rápida, seja mais tranquila. E tem muitas coisas aqui que nós podemos fazer, desde capacitar, que eu já fiquei feliz que vocês aí, pelo nosso índice aqui, deu mais de 90% de pessoas que disseram que já fizeram capacitações em EAD. Então, assim, a capacitação é conhecer a educação à distância, é o primeiro passo, sem sombra de dúvidas. Às vezes, a gente fala de coisas que a gente não conhece. Então, conhecer primeiro para depois a gente poder se posicionar. Então, se capacitando, vocês já vão ter um passo forte aí. E união, a integração das pessoas, o trabalho em equipe, o planejamento participativo, tudo isso ajuda com que esse processo de transição seja bem mais tranquilo, tá? Bom, e o gerenciamento da aprendizagem do aluno, que nós também colocamos aqui como uma dificuldade, por quê? Como eu falei lá no começo, quando eu falei da característica. O aluno, ele, seja adulto ou seja um jovem hoje que quer ter liberdade, quer ter espaço, ele quer ter autonomia. Mesmo assim, o modelo mental dele ainda é de alguém que diz o que é para ele fazer. Ah, ou amanhã você tem que estudar isso, em tal dia isso, a prova é tal data. E totalmente, muito mais ainda, direcionado, né? Então, quando chega na educação à distância, a gente vê uma certa resistência. Puxa, agora eu tenho que gerenciar, eu tenho que ficar atento quando o professor botou uma mensagem, ou encaminhou uma informação, então ele começa a ver que ele precisa gerenciar. Então, vocês vão sentir uma resistência desses alunos, quem já tem experiência, como muitos de vocês, já sabem como isso funciona, que pode ser muito bem trabalhada com ambientação, com acompanhamento permanente, com apoio a esses alunos. Então, resolve-se isso de forma bem tranquila. A mediação do docente por meio de tecnologias pode também gerar uma certa resistência. Mas eu sempre gosto de falar que é uma resistência muito pequena. É muito mais assim, ó, eu não, nunca me mostraram o AVA, eu não sei o que é que aqui, eu sei aqui que no meu DR tem um AVA, mas eu nunca vi, então eu não sei mexer. Então, eu estou cheio de coisa para fazer, não tenho tempo de ver esse AVA. muito mais nesse sentido do que dizer assim, não, ele resiste mesmo, ele não quer trabalhar com educação à distância, ele tem medo de tecnologia. Não é isso que eu vi nesses anos todos de experiência. O professor, o docente, ele não tem medo de tecnologia, mas muitas vezes ele não usa porque ele desconhece, às vezes dentro da instituição, ele está aí, às vezes, anos dentro daquela instituição, a instituição nunca nem mostrou o ambiente virtual, só porque ele é um professor do presencial. Então, todos os DRs que ainda não mostraram o seu AVA para os seus professores do presencial, para os seus docentes, mostrem. Que ele vai usar um dia à distância ou não, ele pode usar, inclusive, nas suas aulas presenciais. Então, isso já vai quebrando. Daqui a pouco, esse professor vê, gosta, começa a utilizar e é um potencial professor aí interessado e motivado para ser tutor à distância. Então, nós precisamos, enquanto instituição, ajudar nessa quebra. Às vezes, é mais fácil dizer que é o professor, que é o docente, que não está interessado ou que não gosta ou que tem medo. Mas, às vezes, é até falta de oportunidade de interagir com as tecnologias que ele está tendo. Então, deixe em aberto, deixe acessível, deixe nas salas dos professores, põe um computador, deixe eles usarem, põe todos os lugares que eles passem para eles utilizarem esses ambientes. Isso facilita muito. A gente vê que essa resistência diminui significativamente. Custo de produção é algo que é normal, acontece. Vocês passaram e viram, para quem já trabalhou com educação à distância, que tem toda a parte de produção do material, os objetos de aprendizagem, os games, os simuladores, enfim, uma série de materiais que se investe inicialmente antes de iniciar um curso. Por isso que a gente sempre tem aqui um custo de produção maior para começar a educação à distância. Por outro lado, depois de pronto, isso se dilui. Então, ele pode ser aparentemente forte no começo, com o tempo e com o número de alunos, ele fica muito baixo, muito mais baixo do que o custo presencial. E o risco de evasão, nós também já falamos um pouquinho sobre isso. Temos que saber que existe, que estarmos atentos a isso, sempre com um plano de promoção do quê? Da permanência. Vamos até esquecer a palavra evasão e vamos trabalhar em cima da permanência desse aluno. É como a doença, não vamos trabalhar em cima da doença, vamos trabalhar em cima da saúde. No caso da evasão, vamos fazer a mesma coisa. Eu gostei muito de quando eu vi isso no Senai. O Senai colocou lá, permanência, nós queremos falar de permanência, que ótimo, eu adorei. Eu também quero falar de permanência. E nas facilidades aí já mais divulgadas, as facilidades são sempre mais divulgadas, a flexibilidade maior de horário para o estudo, que os alunos têm, então não tem novidade nenhuma nisso. Quebra das limitações geográficas, como nós já conversamos, podendo expandir para muitos lugares, principalmente num país com extensão que tem o nosso. Todos os cursos que têm o AVA, que são pela internet, têm o ambiente virtual, 24 horas por dia, 7 dias por semana para que o aluno acesse. Isso dá muita facilidade para esses alunos, porque cada um tem o seu horário, a maioria deles e provavelmente do perfil que vem para o Senai são pessoas que trabalham, já estão em algum tipo de atividade profissional, e a flexibilidade ao estilo e ritmo de aprendizagem, que aqui os pedagogos gostam muito, os educadores gostam muito disso. Por quê? Porque é uma coisa que se bate muito dentro das teorias, que cada aluno tem o seu estilo, cada aluno tem o seu ritmo de aprendizagem, e quando a gente encaixota ele, e ele tem que fazer tudo no mesmo horário, da mesma forma, todo mundo igual, isso não é respeitado. Isso é prejudicial para a aprendizagem, dificulta a aprendizagem dos alunos. Então, na educação à distância, a gente consegue fazer isso com mais flexibilidade. E isso tem resultado positivo e bastante elogiado pelos alunos. Agora eu vou passar pela evolução legal da educação profissional à distância, a gente não está falando aqui de todos os níveis, só da educação profissional à distância. Para que vocês só tenham uma visão, muitos de vocês conhecem, nós temos aí um número significativo que colocou que não conhecem. Então, o que vai aparecer aqui são as leis que estão em vigor, já com algumas alterações, mas são elas que estão valendo, e que elas todas vão ser disponibilizadas para vocês no ambiente online e na íntegra. Então, vocês vão ter acesso a toda a legislação da IAD na íntegra lá dentro do estudo online. Então, aqui só rapidamente, em 96, é quando nós tivemos o primeiro reconhecimento da educação à distância no Brasil, quando saiu a nova lei de diretrizes e base da educação nacional. O artigo 80, então, ele indica o reconhecimento da educação à distância para todos os níveis de ensino. Então, esse é o primeiro momento que a gente tem. Claro que a educação à distância é muito mais antiga que essa no nosso país, já tínhamos muitas outras experiências anteriores, inclusive experiências de graduação à distância antes da legislação, mas em 96, então, a gente tem aí o primeiro apontamento. Nós temos decretos em 98 que começam a fazer a regulamentação da educação à distância e já alguma coisa da educação profissional. Esses decretos já foram substituídos por esse decreto 5622, que também já tem algumas alterações pelo 6.303 de 2007. Porém, é o decreto 5622 que regulamenta hoje o artigo 80 da LDB. Então, entrando, e o bom hoje do acesso às leis é que você entra no artigo online e ali já tudo que foi alterado já está marcado. Antes, a gente tinha que catar aquele monte de leia e ia vendo isso aqui mudou, isso aqui hoje ficou muito fácil na internet para trabalhar com as leis. Nem precisa ficar experto em leia, mas é bom a gente ter uma noção, uma visão, pelo menos dentro daquela área que a gente trabalha, daquele nível de ensino. Depois, em 2011, a gente tem o decreto 7.589 que institui a rede ETEC, que foi absorvida pelo Pronatec, dentro desse grande programa, porque a rede ETEC é criada em 2007, então, esse decreto substitui o decreto 6.301 e expande, então, junto com esse programa do Pronatec, dando bolsas, enfim. E o Senai provavelmente está dentro desse processo também. Já está dentro desse processo. Em 2011, nós temos a 12.513, que foi a que instituiu o Pronatec, com a finalidade de ampliar a oferta da educação profissional e tecnológica. Então, nós estamos vivendo esse momento agora forte, né? O sistema é se incorporado como instituição para trabalhar dentro desse programa do Pronatec, até pela expertise que tem, né? E a gente tem, então, uma resolução aqui, número 6, que já deixa bem clara hoje a educação presencial e a educação à distância do ensino técnico de nível médio, profissionalizante de nível médio. Então, essa resolução, número 6, que saiu em 2012, tanto ela mostra como vai acontecer a educação à distância técnica de nível médio, ou seja, ela vai apontar que a educação técnica vai dar algumas orientações e também, ao mesmo tempo, na mesma resolução, então, vocês veem que não está escrito educação profissional técnica de nível médio à distância. É uma única resolução para as duas, tanto para o presencial quanto para a distância. E cada vez mais nós vamos ver isso acontecendo, né? Sendo trabalhado dentro do nível de ensino e não da modalidade. Então, aqui, a educação à distância indica, a resolução indica que nós temos que ter, no mínimo, 20% dos nossos cursos à distância em polos presenciais e aí das regulamentações. E ela faz também algo pré-educação presencial, como foi feito para as graduações em outra normativa. Ou seja, a graduação, como vocês já devem conhecer, o curso presencial de graduação pode fazer 20% dele à distância. Essa resolução também indica isso. Então, um curso presencial técnico profissional de nível médio, ele também pode ter 20% dele à distância, mesmo sendo todo regulamentado como presencial. Então, vocês vão poder conhecer mais detalhes, né? Vão ter acesso a toda essa legislação. Em 2013, agora bem recente, sai a portaria 562, que é a oferta de curso à distância pelo Sistema Nacional de Aprendizagem no âmbito do Pronatec. Então, reconhecimento aqui do Sistema Nacional de Aprendizagem, aqui do SENAI, né? E de outros S também que estão nesse programa, podendo, então, fazer esse trabalho junto com o governo, dentro dos objetivos do governo de expansão, então, da educação profissional. Nós vamos ver aqui a visão sistêmica. É importante falar sobre isso. Nós vamos falar muito sobre isso nos módulos específicos, mas é algo que eu gostaria, né? E assim como o SENAI, como um todo, quer mostrar por quê? Porque muitas vezes a gente vê as coisas fragmentadas. Nós precisamos ver a educação à distância como um sistema. E ele é um sistema complexo. E por isso a gente precisa vê-lo como um todo. Então, o que a gente tem dentro desse sistema? Como é montado a educação à distância dentro de uma instituição? Então, ela tem os seus processos de desenvolvimento, que tem, onde principalmente está concentrado toda a parte de preparação dos recursos materiais didáticos, parte tecnológica. Nós temos o suporte, que onde está tudo que vai ser desenvolvido, tanto de tecnologia, quanto de infraestrutura, física, pessoas, para apoiar os alunos, para atender os alunos. Toda a parte do ensino-aprendizagem, ou seja, que está relacionado principalmente com o trabalho da tutoria, das coordenações técnicas, coordenações pedagógicas, relacionados com o curso, com os cursos da instituição. A parte de avaliação, onde está todo o processo, tanto da avaliação de aprendizagem, quanto os controles de qualidade dos cursos, onde os cursos são avaliados, precisam ser avaliados. E toda a parte de gestão, que vai, na verdade, permear esses processos, é transversal, ele trabalha, os processos da gestão, elas estão sempre permeando os demais processos. Então, o que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes, eu como tutor, eu estou vendo lá o meu pedacinho, ensino-aprendizagem. Eu não estou vendo os outros processos, eu não estou vendo as outras equipes, eu não sei como é que está acontecendo nas outras equipes. E aí, isso não é muito bom. Por quê? Porque eu tenho uma visão restrita do que é a educação à distância. E aí, se eu tenho uma visão restrita, a minha análise é restrita, o meu entendimento é restrito. E as minhas proposições também serão restritas. Então, essa necessidade de ter a visão sistêmica, muitas vezes, é divulgado e trabalhado, e até tem cursos muito focados para gestores, coordenadores. Mas não é verdade. Todos nós, profissionais, que estamos dentro da educação à distância, precisamos entender como é que ela funciona, onde começa, onde termina, o que eu faço, o que o meu trabalho impacta, onde ele está impactando. Quando eu faço o meu trabalho sozinho, eu penso, pô, entreguei, fiz, terminei, concluí. Mas quando eu tenho clareza de que esse trabalho que eu estou fazendo está impactando um próximo passo, ou ele precisa de algo antes de mim, então eu já tenho uma interação diferenciada com as pessoas. Eu já tenho outra forma de trabalhar dentro da minha instituição. Então, é importante que vocês percebam esse sistema. não fiquem fechados só nos processos de vocês, no quadradinho de vocês. Busquem compreender o todo. Conversem nas reuniões, discutam os processos, entendam como eles acontecem dentro da instituição de vocês. Aqui nós vamos ver um pouco de cada um deles. E eu acho que vai ser bastante interessante para vocês terem essa visão mais geral da educação à distância como um todo. Muito bem. Para fechar aqui essa parte, para dizer que é muito importante mesmo, já há muitos anos, esse autor que está aqui, em 83, ele já falava disso, que a instituição que não percebesse que havia uma inter-relação tão grande entre todos os componentes desse sistema, que não era mais um professor que ensinava e um aluno que aprendia. Mas na IAD é a instituição que ensina. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu posso ser o melhor tutor, eu posso fazer o... Nossa, eu sou super preparado, porém eu caio dentro de um sistema que não funciona. Um ava que pifa o tempo todo. Um conteúdo mal feito. O que eu vou fazer? Milagre? Não vou poder. Então, é uma instituição que ensina. O contrário também. Pode ir lá a equipe ter feito um excelente conteúdo. Maravilhoso conteúdo. Porém, quando chegou lá, o nosso tutor não tinha sido capacitado. Ou então o ambiente também continuava dando problema. Novamente, não adiantou tanto o conteúdo todo ter sido feito tão maravilhoso como ficou. Para vocês entenderem quando eu digo essa questão de ter a visão sistêmica. Ou seja, nós ensinamos o aluno à distância por várias mãos. Juntando várias mãos. E não uma pessoa só numa sala de aula com o professor. Aqui é mais complexo. Nós precisamos, então, estar bastante integrados com os nossos colegas da educação à distância. Com todos os profissionais que atuam na educação à distância na nossa instituição. Muito obrigada, viu pessoal? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.